Alô, pessoal do Rio Grande do Norte! Passando aqui para avisar para vocês que eu estou disponibilizando o PDF com o resultado final completinho para recenseador complementar do IBGE. Então, acesse o link azul aqui abaixo e tenha acesso ao resultado final completinho. Então, tchau, tchau, pessoal e até o próximo estado!